Verda só acho que Aline foi muito pelo dinheiro e jurou a Sila como ponto um ponto caou mas Sila e única Aline achou que destrutiva Sila mas não Aline ficou pq já era amante da vasoura Aline em amor acho que tem bom Siracal será que ele tem coração gente pode ver a felicidade do Aline com esta vasoura ele está correndo atrás dela como um cachrinho ele fez com Sila não ele pide ner para outra mas on que bel fez com Sila não dá para esquecer não ele foi muito ruim com Sila ele se acha muito bonito sim e mas tenha torres niza muito mas bonito que ele só acha ali o hito falso acho ele menti e usou Sila tá aí na cara enquanto estava trabalhando junto dos que estava namorando depois meteu o molho na bunda dela pq achou que o anse dar bem com a vasoura e ali um velho senhor uma velha senhora casada falso mas não parece ser não pós diz que até para o mutlomelo foi com ela a vasoura né ele tá dormindo com esta senhora está muito feliz nunca correu atrás da esposa a irmã do assassino da esposa e aí ela lembra da Sila não pq se está onde está e por ela pq ele só não tinha conseguido agora ele fica aí o correndo atrás da vasoura casar deitar usar Sila foi só humilhação mas que bom ela está onde está pq não imoral não e falsa tem caráter e sincera linda Sila única a vasoura não sei nem o que faz sai ponto e nas pessoas ai da fuça fazendo fotomontagem com Sila e ali deixe Sila em paz ali você e o cara você deveria ter vergonha deixe Sila está bem com o seu gato alpa ali falso para de humilhar ainda mas Sila bobo vcs e a vasoura está num circo de moelhacos ridículo marmita está muito feio orivelo mesmo muitas intimidades com o está senhora abraçando-a garando como nunca viu a molo.edra tão louca por ela que ela não desceu da duomo chupando limão ou caçando não sei está uma marmota e galô cuidado sua paixão está muito visível por está senhora cuidado. Bravo a Lil aproveitou as vantagens e ganho mais dinheiro isso é inteligente farei a mesma coisa nada de errado com isso bravo para o mais romântico e mais bonito e melhor ator que sabe se expressar e nos fez acreditar que é verdade nós amamos a Lil a Lil ele seu nobre homem homem gênio e aqui nos Estados Unidos nós amamos oi ele é único a Lil para nós seus fãs você é o ator e cantor mais lindo com ou sem Sila você vai brilhar para sempre existem atrizes melhores que Sila ela não é uma santa de minha devoção não importa a quem doa nós sempre te seguirei você é o melhor da Turquia desejo muito sucesso na nova novela que são sempre aos primeiros ele não gosta de injustiça isso o deixa com raiva mas uma garota de 23 anos que foi forçada a deixar Sila que foi forçada a sair depois que ela sofreu e aguentou dois anos com ele e o aguentou então concordou em traz o não artista por dinheiro vou sair na Sila ela negou a parceria e ela negou seis um e dois elogiando seis três onde toca um circo na rua ela tem si ninguém pode vencer Kalila porque ele é um ator fora do padrão especial e multifacetado em todos os lugares com qualquer parceiro ele é e será o líder e você tem que aguentar a cada dia ele prova mais e mais seu profissionalismo que os invejosos também tentem não compor contos de fadas mas trabalhem duro com ele e não batam nele o tempo todo dependendo do sucesso de Kalil deixou-se promover você ainda não entende o que ele vai te dizer quando o estreitar seu olhos lindos ele é um mestre dos olhos falantes apenas a carícia você e a educação não permite que você diga vai servir para você espero ter dito isso com clareza e provavelmente atingir os invejosos e o parceiro que não consegue digerir isso Kalil jogou ainda melhor na terceira temporada a fofoca suja tentou de todas as formas de negrilo nem todos tolos todos já entendiam tudo e respeitavam Kalil ainda mais como ator e como pessoa olha o senhor pode até defendê-lo é um direito seu mas quem vivia rindo fazendo brincadeirinhas passando a mão na perceu do atriz e parecia muito a vontade era ele não é um isso TBM fazia parte do contrato meu senhor lá na viagem dos dois eles precisavam sentar quase um no colo do outro meu caro nos poupe ao marido dela estava lá sim até poderia estar mas marcando presença cumprindo um contrato desculpeque os dois sentados lado a lado e fazendo selfie desculpa é contrato conta isso para outro quem quer respeito se dá respeito tudo bem ele é dono da sua vida mas quando ele disse que ela a manequim de funerária era profissional amiga e parceira meu aquilo ali foi sepultar os dois anos de trabalho árduo que ele teve centímetros a sila já ouviste falar de ética profissional pois é meu colega de profissão pode ser péssimo mas a educação e a ética não me permite desmereçá-lo eu falei mesmo no outro vídeo que a terceira temporada e um CD com defeito nem pra frente nem pra trás as duas primeiras temporadas foram top assistir pela primeira vez uma novela turca até o final pois novelas turcas são muito violenta mesmo mas essa imaneta eu me apaixonei pelo casal e amam e ser pois química atuação perfeita a personagem do e amam e forte marcante espero rever os dois juntos em outra novela fazendo a história do amor infinito que só eles sabem fazer obrigada por comentar meu comentário mas falo mesmo eu digo que a terceira temporada é um sucesso então eu deixo a lilo sua melhor amiga e parceira nanuca teria que exigir que a colocassem nos projetos e anúncios de a lilo certo e quem eles colocam no sila porque porque é mentira que o imanete 3 funcionou foi um fracasso foi tudo feito para a nanuca e mesmo assim ela não conseguiu ser nem um pouco atriz eles acabaram com isso vamos esquecer o quão mal eles fizeram eles nos lembram mais sila para nós a melhor atriz e excelente pessoa o resto já não importa a lilo para continuar com sua série e sila em breve estaremos assistindo kisil sik serbati o que estou vendo é que o que o alil está fazendo agora com essa saída do imanete é ferir o sila de novo uns já estão falando de uma série que ainda não começou como grande ator não dão lugar a um verdadeiro ator a atriz é fã do sial e o diretor é amigo do alil e eles começaram esse circo que o alil montou dizendo que ama ela que está triste e blá 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 é tanta raiva porque eu não vejo isso como amor x sila turcoglu quer ela fora porque ele realmente vê o potencial de sila e que ele vai longe isso o incomoda muito e as pessoas por favor continuem acreditando que alil não está com nanuca ela estava falando e querendo pagar para estar naquela série que eu não gosto nada disso alil e cola são habilidosos e não querem ver um fracasso do fracasso do alil porque seria a ruína deles por isso eles começaram a falar sobre o suposto amor que alil tem x sila mas minha linda princesa deus te abençoe e nossas orações por você que você remova todas as pessoas maliciosas da sua vida meu respeito a essa atriz maravilhosa sila turcoglu e aí